Vera, esse aqui eu acho delicioso. Fica bem condicionada. Aparelho é perfeito para trabalhar a área das pernas e do bumbum. Perfeito para deixar suas pernas bem durinhas, bem firminhas. Delícia. Se eu não tivesse com esta roupa que eu estou, eu ia estar delirando aqui, gente. Olha, ó, prova para você. Olha, do jeito que eu estou. Mas não faz questão de mostrar. Eu faço. Sabe por quê? É muito gostoso e eu gosto de experimentar as coisas para mostrar para você. Eu gosto de falar assim, ah, esse aí é super legal. De repente não é, né? Portanto, eu experimento em mim. Aliás, na Estetic Line, você não tem só esse step, que é bárbaro. Você tem aparelhos fantásticos, de primeira tecnologia. Tudo de primeiro mundo. Aqui, feitinho com o maior carinho para você. Como este, né, Cristina? Esse é maravilhoso. Trabalha também perfeitamente a área das pernas e do bumbum, né? E é muito bom. E é confortável, você se sente bem. Eu já vou fazer já, já, um pouquinho. Toda vez eu aproveito um pouquinho. São aparelhos que não te enchem fazer. Você faz e vê o resultado. E fica bem condicionado. Isso é o mais importante. Então, participe do Estetic Line. Nós temos a programação certa para que você possa começar. Que são o quê, Cristina? Dois meses de ginástica com sete modalidades para queimar gordura e celulite. Toda aparelhagem de musculação que você está vendo. E você ganha 15 sessões de tratamento para combater gordura localizada, fazer uma boa massagem, ativar sua circulação, renovar suas células. Ligue para cá e se informe melhor por 2 de 59. Tudo isso, três andares montados especialmente para você. Barato a besta, gente. Se você for colocar no papel, gente, 2 de 59, você gasta brincando, ainda mais nessa época de Natal. Você pode muito bem, gaste mesmo, mas gaste para você também, para você se sentir melhor. Porque é isso que você merece. Tem dois telefones. É o 531-3844 ou o 543-3550. Bolsa para todas as mensalistas do Estetic Line e camiseta para todas as pessoas que se inscreverem no final de semana. Por favor, dê uma virada na sua vida, porque no 96 você vai entrar de cara a 9 e torto amor. Não, porque no 96 é agora, já dá 6. Eu falei, mas 10 minutinhos, só para aproveitar o tempo, né, gente? É bom demais fazer isso.